Alvísceras, Alvísceras, dicionário de questões vernáculas de Napoleão Mendes de Almeida, hoje a expressão acerca de, a espaço cerca espaço de, ele já remete para o vocábulo acerca, que a gente também verificará em uma publicação desse site de português, português.com.br, porque existem pelo menos três expressões acerca dele, que quando eu falo e você não lê o que eu estou falando, ou seja, eu não escrevi para você ler, eu só falei e você está apenas ouvindo, fica aparecendo uma coisa só, porque acerca, espaço de, a espaço cerca, espaço de, e a do verbo haver, espaço cerca, espaço de, as três expressões, quando são faladas, parecem a mesma coisa. E ainda tem uma quarta, que é homônima da expressão a, espaço cerca, espaço de, que a gente já vai falar também, sobre a qual falaremos já já. Então a diferenciação entre acerca de, acerca espaço de, a, espaço cerca, espaço de, e a do verbo haver, espaço cerca, espaço de, essa diferença é feita por meio dos significados de cada expressão. Porque são expressões que têm a mesma pronúncia. Mas, pela própria formação sintática e morfológica, dá para depreender alguma coisa. Por exemplo, na expressão que tem o A do verbo haver, você já nota uma diferença, já clara, em relação às outras duas, porque existe um verbo, é a única que possui um verbo. Então, e assim por diante. Quer ver uma outra também? Quando você olha para a expressão acerca, espaço de, e para a expressão A, espaço cerca, espaço de, você já vê que, na expressão A, espaço cerca, espaço de, cerca não começa com A. Diferentemente de acerca, que começa com A. Então, a palavra cerca já remete, por exemplo, a cerca de alambrado, cerca de madeira, etc, etc. As expressões da língua portuguesa, acerca, espaço de, A, espaço, cerca, espaço de, e A do verbo haver, espaço, cerca, espaço de, ainda causam muitas dúvidas quanto às situações adequadas de uso, uma vez que são declarações muito parecidas. Por isso, é importante saber diferenciá-las para usá-las de maneira apropriada. Devemos nos atentar à diferença de significado entre elas, pois enquanto a cerca, espaço de, equivale à expressão A, espaço, respeito, espaço de, A, espaço, cerca, espaço de, tem valor de aproximadamente. E, por fim, A do verbo haver, cerca, espaço de, significa A, faz, aproximadamente. Ou seja, a expressão A, cerca, espaço de, significa a respeito de. Estou falando acerca de futebol. Estou falando a respeito de futebol. A expressão A, espaço, cerca, espaço de, tem valor de aproximadamente. Estamos aqui, aliás, estamos a cerca de uns 15 quilômetros da capital. O sítio fica localizado a cerca de 20 quilômetros da cidade de Brasília. Ou seja, aproximadamente a 20 quilômetros da capital ou da cidade de Brasília. Dá uma ideia de aproximação no tempo. E, por fim, a expressão A do verbo haver, cerca, espaço de, significa também tempo, mas tempo para trás. que já foram, já foi transcorrido determinado tempo, de maneira aproximada, aproximativa. Significa, faz aproximadamente, há aproximadamente 15 minutos que cheguei. Há cerca de 15 minutos que cheguei. E tem um quarto que eu nunca coloco nas gramáticas. Nunca vi em gramática alguma, nunca vi em site algum. Você só vai ver aqui comigo, que eu sou um gramaticólogo. Que é a expressão A, espaço, cerca, espaço de. Como eu já falei, homônima da expressão que tem valor de aproximadamente. Só que quer indicar o substantivo cerca. E vai definir, vai qualificar o substantivo cerca. A cerca de madeira. A cerca de alambrado. A cerca de metal, etc, etc. Então são quatro expressões que, quando são ditas, podem gerar confusão. Só que é o seguinte, essa discussão aqui, na verdade, é só gramatiquice, boba e barata, sem nenhuma grande importância, porque ninguém confunde quando alguém fala, quando alguém usa uma expressão dessa, e muito menos quando alguém escreve uma expressão dessa. ninguém confunde. Ninguém fica sem entender o que a pessoa quer dizer. Você já viu alguém se confundir quando você fala para alguém, olha, fulano, a cerca de madeira precisa ser pintada. Ela vai perguntar, ela já perguntou a você, ah, mas peraí, é essa cerca aí, é a, espaço, cerca, espaço, de, ou é a, do verbo haver, espaço, cerca, espaço, de, ou é a cerca, espaço, de, ninguém se confunde. Ou então, quando você fala para alguém assim, olha, fulano, estou falando acerca de casamento, não de vida solteira. Aí a pessoa fala, é, ah, peraí, esse é a cerca de, é a cerca, espaço de, não existe isso, ninguém se confunde. Agora, o que acontece? Na hora de escrever, o problema não é a pessoa entender o que você quis escrever, o que você quis falar. Todo mundo entende. O problema é que, por uma exigência meramente gramatical, ortográfica, na hora de escrever, e somente na hora de escrever, você precisa não errar para não tirar zero na questão ou na prova e não ficar reprovado. Só por isso. Então, resumo sobre a cerca de, aliás, a cerca, espaço, de, a, espaço, cerca, espaço, de, e a, do verbo haver, espaço, cerca, espaço, de. A cerca, espaço, de, a, espaço, cerca, espaço, de, ou a, do verbo haver, cerca, espaço, de, são expressões da língua portuguesa que causam dúvidas por serem bastante semelhantes. A diferença entre elas se apresenta nas suas classes de palavras e situações de uso. A cerca, espaço, de, equivale à expressão a, respeito, de. A, espaço, cerca, espaço, de, tem valor de aproximadamente. E a, do verbo haver, cerca, espaço, de, significa a, faz, aproximadamente. Já falamos sobre isso aí. Então, eu acho que isso se torna até despreciando falar mais sobre o conceito dessas expressões, já ficou muito claro. Vamos só dar mais alguns exemplos e a gente finaliza o vídeo. O conceito já está aí e está muito bem explicado. Vamos aos exemplos. Vamos ao exemplário. Na reunião de ontem foi falado acerca do comportamento dos funcionários. Foi falado sobre, a respeito do comportamento dos funcionários. Logo, é acerca, espaço, de. Quero tratar acerca dos lucros da empresa. Ou seja, quero tratar a respeito dos lucros sobre os lucros da empresa. Quero tratar a respeito dos lucros da empresa. Muito bem. Outro exemplo. O mercado está a cerca de 3 km de distância. Ou seja, está aproximadamente a 3 km de distância. Então, é a espaço, cerca, espaço, de. A cerca de 2 km você terá que virar à direita. Ou seja, mais ou menos, aproximadamente, em 2 km você terá que virar à direita. A, espaço, cerca, espaço, de. A do verbo haver, espaço, cerca, espaço, de. 4 anos retornei à cidade. Ou seja, aproximadamente há 4 anos retornei à cidade. Faz 2 anos não é faz, hein, não. É faz 2 anos que retornei à cidade. Essa guerra aconteceu há cerca de 200 anos. Ou seja, essa guerra aconteceu aproximadamente há 200 anos. Então, aqui já é o uso de a, espaço, a, do verbo haver, espaço, cerca, espaço, de. meu carro está estacionado há, espaço, cerca, espaço, de. 100 metros daqui. Ou seja, meu carro está estacionado perto de 100 metros daqui. Aproximadamente a 100 metros daqui. Em torno de 100 metros daqui. Conversamos muito acerca do divórcio. bom, e assim vai. Então, essa é, basicamente, essas são, basicamente, as diferenças existentes entre as expressões. Acerca, espaço, de. A, espaço, cerca, espaço, de. Que pode ser, que tem a sua homônima, tem duas variantes aí, né. Uma significando o substantivo cerca, a outra significando a respeito de. Aliás, a aproximação espacial. E a outra é A, do verbo haver, cerca, espaço, de. Que significa tempo aproximado transcorrer. Eu espero que tenham gostado até o próximo vídeo. Se Deus quiser.